Hoje, nós repartimos o seu discote Nós somos um exército de Deus aqui na terra Nós somos um exército de Deus aqui na terra Nós somos um exército de Deus aqui na terra A marcha prega, a palavra é nessa terra Vida e trota, chove e não se nega Glória e briga dando o seu discote de guerra Vai mulher, saliste nessa terra A marcha prega, a palavra é nessa terra Vida e trota, chove e não se nega Glória e briga dando o seu discote de guerra Glória, glória Vida e trota, bandeira da vitória Com glória, com glória Vida e trota, bandeira da vitória Vida e trota, bandeira da vitória Vida e trota, bandeira da vitória Com glória, com glória Quem foi que te capacitou? Foi Deus, poderão, só a vitória é do Senhor Quem é que pode te parar? Nosso Deus vai na frente e nada vai nos derrotar Quem foi que te deu a autoridade? Foi o Senhor da guerra, poderoso na batalha Quem foi que te encheu de glória? É o Senhor dos exércitos e com certeza E a vitória vai mulher Saliste nessa terra A marcha prega, a palavra é nessa terra Vida e trota, chove e não se nega Glória e briga dando o seu discote de guerra Saliste nessa terra A marcha prega, a palavra é nessa terra Vida e trota, chove e não se nega Glória e briga dando o seu discote de guerra Levanta a bandeira da vitória Bandeira da vitória Bandeira da vitória Bandeira da vitória Com glória, com glória Levanta a bandeira da vitória Bandeira da vitória Bandeira da vitória Com glória, com glória Nós somos facetinas, atalaias e meninas Somos as mulheres folhas escondidas Somos entrecensoras na guerra destremida Nós somos corajosas, mulheres vitoriosas Somos as trompetas que tocam nessa terra Somos vitoriosas como o sujeito de guerra Glória! 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 Levanta a bandeira da vitória Com glória! Glória! Levanta a bandeira da vitória Com glória! 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 Aleluia! Glória! Glória! Deus não está conosco nesta noite O Pai, o Filho e o Espírito serve Glória! Glória! Glória!